Música Então rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top daqueles Então rapaziada, mano, o videozinho da Sabeiro que saiu antes de ontem Demorou um pouco pra ele sair, saiu depois do tempo né Porque teve alguns probleminhas de direitos autorais Então tive que fazer um monte de trem rapaziada Mas finalmente saiu, se você não viu esse vídeo, mano Confere que vai ser o primeiro link aqui no comentário fixado Beleza rapaziada? Então mano, hoje eu vim gravar um video aqui pra vocês Mostrar o que eu troquei no som Rapaziada, basicamente eu tô fazendo o seguinte, velho Eu tô trocando mais de potência do que de roupa, rapaziada Mano, não tem condição Mas graças a Deus eu tô me evoluindo pras potência melhor, rapaziada Pras potencinha top Agora eu tô com o kit Hotstar completo, mano Kitzinho top Graças a Deus, né O kit que eu sempre quis Porta-módulo, aquele porta-módulo raiz Que todo mundo fala, né rapaziada Só faltou a potencinha roxinha Aquela de lei Mas eu já tive essa também, mano Então vamos ver aqui, rapaziada Bom, aqui eu não mudei nada, basicamente Mas eu vou, pretendo mudar Fazer as coisas tudo direitinho Vamos entrar aqui, mano Já deixei aqui tudo preparado pra vocês Virar a tampa aqui do 69, né Antes ela tava reta Agora eu tenho uma Power On, mano Power Onzinha, velho A top, a braba, zera Zera, rapaziada Praticamente na caixa, mano Olha aí, mano Pra vocês verem e terem uma ideia, velho Nova Não tem um arranhão, não tem nada Eu tô até com medo de arranhar ela Por isso que eu deixei até aqui embaixo, rapaziada Ela é usada, mas não tem nenhum arranhão Olha isso, mano Top, top, top Essa daqui, a minha digital Tem um pouquinho de arranhão Pra quem perguntando Ela é de 1600 watts também, né Pros graves Bem top Pra quem conhece digital Sabe que digital é top, né Mas por dentro ela é top também Pra você ter uma noção, rapaziada Ela por dentro É até o plástico original, tá ligado, velho Então ela é muito boa Muito top Tá de cabeça pra baixo aqui Porque a gente ainda vai arrumar um jeito aqui no porta-módulo Vou passar a fita de LED aqui ainda, né Mas tudo vai dar certo E eu vou filmar tudo pra vocês Beleza, rapaziada Mano, então basicamente Esse tá sendo o meu porta-módulo Power On Hot Star Pros 69 A digital Hot Star também Pros graves Bom, gente Já tinha me avisado Se eu colocasse ela Era até perigoso queimar os 69, né Foi dito e feito, rapaziada Bom Eu tava tocando no sinaleiro Eu pus ela Virei a esquina Tava tocando no sinaleiro Nem tava tão forte Tá ligado, rapaziada Mano Tipo O agudo dela tava bem top Bem topzinho mesmo E Do nada Abaixei o volume um pouco Parou O agudo Não é que parou, rapaziada O agudo abaixou E o grave da voz aumentou Tá ligado Tipo Eu percebi na hora Então Eu desliguei E fui ver o que que era, rapaziada Todas as torrinhas De todos os 69 meu Queimaram Infelizmente queimaram Mas os 69 ainda tá funcionando Tudo normalzinho Tá ligado, rapaziada Eu perguntei O que que eu tinha que fazer E tudo mais Se eram os 69 e tal Ele falou Pra mim Pô, aqueles Twitter meu Aqueles Twitter que eu tenho Da JBL ainda, rapaziada É Que eles ainda são muito bons Muito bons que ele ia suprir Os 4 69, né O A questão do agudo, rapaziada Porque os 69 Tão tocando ainda normal Só o agudo dele Que tá fraco Tá ligado Então Quando eu vou fazer O meio forro Que é Só tô esperando O Toy dar uma desenrolada Lá, né Tá ligado, rapaziada A gente vai pôr Um Twitter JBL Em cada porta Ainda eu tô vendo O esquema direitinho Que eu vou fazer Mas vai ficar bem top Mas então, rapaziada Basicamente é isso Infelizmente que mostrou O rio dos meus 69 Mas isso não é coisa Que precisa sentar a cabeça Rapaziada Quando eu for post O Twitter vai suprir Muito bem ainda A questão da voz Tá ligado, rapaziada Então, mano Eu vou ligar um pouquinho O som pra vocês verem Só pra ver Como que tá, mano Quando eu pus essa Poerone Eu senti muita diferença Da DS800, rapaziada Eu troquei ela na DS800 E botei um pouco de grana Tá ligado Então foi um negócio Muito bom O cara que tinha Essa Poerone Velho, é muito zeloso Muito zeloso mesmo Ele tinha duas pra vender Eu peguei essa E o parceiro meu Pegou a outra Ela é zero, rapaziada Zero, zero, zero Quando a gente for desmontar Pra fazer o porta-modo Pra fazer um trem mais da hora Eu vou mostrar ela pra vocês Vocês vão ver Que ela é top É raridade achar uma dessa Achar uma dessa nesse estado Mas graças a Deus Eu consegui Num valor bem acessível, rapaziada Então esse tá sendo, rapaziada Vamos ligar aqui Pra vocês verem um pouquinho Escutar um pouquinho Pra ver como que tá E bom, gente Ainda não comprei o controle De longa distância Então tá sendo isso aqui por enquanto Breve também Eu vou comprar o controle em longa distância Porque, velho Faz muita diferença Quando a gente toca parado Só não comprei Porque eu quero ainda Terminar esses meio-forro E por esses dois De longa distância É coisa mínima, tá ligado Tô salvando aqui, velho Vamos ligar aqui Pra vocês verem Que a voz deu uma piorada Mas mesmo assim Ainda tá muito boa Pela questão de ser uma pairona Né, rapaziada Ainda tá muito boa Ainda tá o ruído O ruído de sempre, né, rapaziada Mas isso não me afeta Em bosta nenhum Então Bom, rapaziada Eu queria falar uma coisa Pra vocês Que os meus 69 Que estavam ligados ali Eles estavam pulando Esses dois de cá Na hora que eu troquei a poweroni Rapaziada Eu perguntei pra ele Que se os dois ainda Iam pular e tal Se eu precisava trocar de crossover E não precisou Por causa que a poweroni Tem um crossover em si nela Tá ligado Ela é bem completinha E é a top Mano, olha aqui pra vocês verem Topzera Ainda vamos trocar ela de lugar Vamos fazer um esquema Bem show, rapaziada Cada dia a gente vai evoluindo junto E tamo junto Pra quem tá acompanhando aí, rapaziada Em breve, vídeo todo dia Curtindo É se eu fiz pras morena E pras loiras do olho azul É se eu fiz pras morena E pras loiras do olho azul Vai começar o duelo Qual que treme mais o... E representa Buguga tá mandando Paz vina que representa Volta aí, compadre Bandido de Jogu Bandido de Jogu Bandido de Jogu Bandido de Jogu E aí 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 É rapaziada, você tá com medo de queimar? Nossa, tá doido, mano Porque a Poirone pra 469 Pra quem sabe é fodida, mano O trem é bruto Bruto até falar chega, mano Então, velho E aí, vamos ver se eu consigo ver essa caixa aqui Só vou ver mesmo, tá ligado? Porque tem uma parafusadeira ali Eu vou ver se eu tiro o parafuso daqui E eu ponho isso daqui pra cima, tá ligado? Porque a gente já teve essa ideia E ela vai ficar mais rente aqui, tá ligado? É porque ela é mais alta daqui Do que daqui Então, vamos ver o que a gente vai fazer Eu só vou dar uma olhadinha mesmo Então só vamos, mano Qualquer coisa que eu for fazer ali Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver Era pra tá aqui A parafusadeira, mano Agora tá aqui Então, vamos ver o que a gente vai fazer, velho Direitinho Então, só vamos, mano Rapaziada, eu tava olhando ali direitinho Eu não tenho a ponta da parafusadeira Tá ligado? Só tenho a furadeira Então, eu vou deixar Acabar deixando isso pra depois E o carro tá bem sujo, rapaziada Porque faz um tempinho Já que eu não saio nele E aqui tá pegando chuva e sol Chuva e sol, então é foda, mano O carro fica sujo mesmo, né, rapaziada? Então, mano Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, não esquece Deixa o seu like Compartilha com seus amigos Tamo junto, rapaziada Vamos tentar aumentar essa frequência Vamos tentar tentar esse feedback aí, rapaziada Sei que vocês estão curtindo Então, deixa seu comentário aí Qualquer dúvida, mano Que eu vou responder a todos, beleza? Então, tamo junto Valeu, falou, tchau 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 Tchau